190 mil pescadores artesanais já participaram de um programa de alfabetização de adultos do Ministério da Pesca. Hoje, mais de 5 mil alunos estão em sala de aula. Vamos saber os detalhes com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. O programa é o Pescando Letras. A meta, até 2015, é alfabetizar mais 80 mil pescadores. Sobre o assunto, eu converso com o Henrique Almeida, do Ministério da Pesca e Agricultura. Boa noite, como funciona esse programa? Boa noite. O programa Pescando Letras, ele vai de encontro ao pescador para dar condições a todos aqueles pescadores que não teve condições de ter acesso a uma escola, de frequentar uma escola. O pescador hoje, nas águas marinhas, ele passa uma semana, duas semanas, até um mês embarcado no mar, sem condições de frequentar uma escola. E nas águas continentais que nós temos hoje na Amazônia, uma imensidade muito grande, o pescador passa vários dias embarcado para trazer o sustento para nós brasileiros. Então, esse pescador não teve condições de ir até uma escola no período eleitivo para poder se alfabetizar, para poder enriquecer os seus conhecimentos. Então, o programa Pescando Letras, ele vai de encontro com o pescador. Em vez do pescador ir até a escola, a escola vai até o pescador naquele período que ele não pode pescar, que é o período de defesa. Então, seja ele nas águas marinhas ou nas águas continentais, a escola vai até o pescador. E a alfabetização é uma demanda grande entre os pescadores? Hoje nós temos entre 55% a 60% de índice de analfabetismo no meio dos pescadores, justamente por isso, por ele não ter tido condições de ir a uma escola. E a gente tem acompanhado e visto que isso vem passando de geração em geração. Então, por isso, a importância que o Ministério da Pesca e Agricultura tem dado na alfabetização dos pescadores, levar até ele, dar oportunidade que ele ainda não teve em sua vida de se alfabetizar. E o que ele pode fazer para participar do programa? O pescador, para ele poder participar, ele deve procurar a sua entidade representativa de classe e informar da sua necessidade em se alfabetizar, para que o seu presidente procure a Superintendência da Pesca e Agricultura no Estado. E esse Superintendente da Pesca tem feito as articulações, juntamente com as Secretarias de Estado da Pesca, com as Secretarias Municipais da Pesca, que aderem ao programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal para fazer essa pactuação. Quais que são as metas do programa? Nós temos a meta para alfabetizar mais 80 mil pescadores até 2015. O programa teve início em 2003 e já alfabetizou 90 mil pescadores, 190 mil pescadores, desculpe. Então, nós queremos alfabetizar mais 80 mil pescadores até 2015. Muito obrigada pelas informações. Lembrando, então, que para participar, a inscrição é feita pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Educação. E essas secretarias devem ter feito adesão ao programa Brasil Alfabetizado. Mais informações pela internet.